019 de 2019 do dia 11 de abril de 2019 Como de costume, rezaremos a oração do Pai Nosso Pai Nosso, que estás em céu, santificado, sereis o vosso bem Sereis o vosso bem, sereis a feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ou com o nosso de cada dia, nos da hoje, perdoar as nossas doenças Assim como nós perdoamos daqueles que nos permitiu Não nos deixeis cair em tentação, mas me trazem mal Vamos fazer a presença dos senhores vereadores Vereador Dr. Saulo Breves Baia Se encontra justificado, vamos ler posteriormente a justificativa Vereador David Barbosa Nogueira Vereadora Fabiane Vasconcelos Presente Vereador Fabio Antônio presente Vereador Marcelo Moreira de Oliveira Vereador Marquinhos da Saúde Vereadora Michele Vieira Cabral Vereador Paulo César Alves Pena Vereador Pedro Paulo Magalhães Graça Vereador Professor Rafael de Oliveira Tavares Se encontra presente Vereador Saulo de Tarso Corrêa da Silva Vereador Silvio Rogério Furtado da Graça Vamos colocar em votação a dispensa da sessão ordinária do dia 9 do 4 de 2019 E aprovação da mesma Não tendo quem se oponha Aprovada Peço a presença do nosso Primeiro secretário, professor Rafael Para a leitura dos ofícios e correspondência Boa noite a todos Memorando 004 Do vereador Saulo Beiler Doutor Saulo Ele vem através desse Falando que não pode estar presente na sessão Por tratar de assuntos pessoais Desde já, peço a compreensão dos nobres companheiros Esclarece que a breve oportunidade Será prestando os esclarecimentos Gabriela da Costa, assessora parlamentar Resposta aos requerimentos e indicações Resposta 227 do prefeito Respondido pela secretária de administração Denise Falando sobre a questão da data base dos profissionais Então, está aqui a resposta para o vereador David Outra resposta do vereador David Do secretário de planejamento urbano José Geraldo Falando sobre a questão da demanda Da vigilância sanitária Onde ele fez as notificações Das posturas Então, está aqui as respostas Do vereador David Nogueira Vamos agora para a leitura dos pareceres E as cópias dos ofícios Respondidos serão encaminhados aos respectivos vereadores Desculpa Desculpa Parecer da comissão de constituição, justiça e redação Projeto de lei ordinária 19 da vereadora Michele Cabral Sobre a criação da campanha Dezembro Verde contra o abandono de animais No município de Valença E da outras providências Está-se o projeto de lei ordinária Da vereadora Michele Cabral Nos termos da emenda acima apresentada O projeto de lei tem como finalidade Disposto sobre a criação Da campanha Dezembro Verde Contra o abandono de animais No município de Valença Com o objetivo de conscientizar a população Que o abandono de animais É crime e dá maior visibilidade ao tema A fundamentação O projeto de lei recebeu A devida apreciação Contra o seu aspecto constitucional Legal e jurídico Nos termos de exposto Do artigo 60, parágrafo 1 Do regimento interno Examiná-lo Projeto de lei ordinária Verifici-se a matéria Na natureza legislativa E conta a iniciativa De competência comum Dessa casa legislativa Por fim, analisando O projeto de lei ordinária Enviada a esta comissão Permanente de justiça e redação O presidente de proposição Legislativa Encaminha Pela nova vereadora Formalmente constitucional Legal e jurídico É o parecer Salvo melhor juízo Voto pelo exposto Comissão de justiça e redação Na pessoa de seu relator Opina para regular a tramitação Pelo projeto de lei ordinária Com a sua aprovação O relator David Nogueira E acompanha o Saulo Correia E a vereadora Michele Cabral O projeto de lei ordinária Número 019-2019 Da vereadora Michele Cabral Vai ser encaminhado Para a comissão De meio ambiente Agora é o parecer Da comissão de justiça E constituição Do vereador David Nogueira Que é o relator Falando sobre a incorporação Da carga patrimonial Movimentação Controle e responsabilização Conservação Recuperação Baixa e reproventamento E alienação De bens Permanentes Projeto de lei Com objetivo A conferir publicidade Aos atos praticados Pela administração pública De forma a ampliar A possibilidade De controle popular Mediante garantia De acesso aos cidadãos Por registro público Na área de saúde Ademais a falta de transparência Na fila de espera Gera consequências Negativas Consequências negativas Ao interesse da coletividade Com respeito A ordem cronológica Das listas E a falta de critério Propositura Aprimora as ações De serviços de saúde Pública Executados No município de Valença E obedece Junto ao princípio De transparência Administração pública Mandamento de natureza Constitucional Constando o artigo 37 Da Constituição Da fundamentação O devido projeto de lei Recebeu a devida apreciação Quanto ao seu aspecto Constitucional, legal e jurídico A examinar o presente Projeto de lei ordinário Verifique-se que a matéria De natureza legislativa E quanto a de iniciativa E competência comum Dessa casa Quanto a análise Da constitucionalidade No que tange No aspecto formal O meio de manifestamento Constitucional Não apresentando Nenhum vício De iniciativa e competência Tendo seguir estritamente O rio do procedimento Tendo o nobre Edil competente Legislativo Para ser o autor Da matéria Por fim Analisando o projeto De lei ordinária Enviado a esta Comissão de externação Presidente de profissão Legislativa Encaminhado pelo nobre Vereador Formalmente Materialmente Constitucional Legal e jurídico Não vendo obstáculo Para a continuidade Da tramitação Voto pela regular Tramitação Do presidente Projeto de lei ordinária Sugerindo a sua aprovação Sala das comissões Nove de abril Vereador Michele Cabral É relator E acompanho David Nogueira E o Saulo Correia Encaminhar para a comissão De saúde pública O projeto de lei ordinária 021 de 2019 Do vereador David Nogueira Apertou as comissões Que saiu tudo a foguete Estava agarrado Desagarrou Projeto de Parecer Da comissão Constituição Justiça E redação Projeto de resolução 2 Na mesa diretora Que dispõe Sobre a incorporação Da carga patrimonial Movimentação Controle Responsabilização Conservação Recuperação Baixa Reaproveitamento E alienação De bens permanentes Trata-se de Projeto de resolução Oriando a vereadora Fabiane Espera aí Tá O presidente Projeto de resolução Tem como finalidade Dispor Dispor Sobre a incorporação Sobre a incorporação Carga patrimonial Movimentação Controle Responsabilização Conservação Recuperação Baixa Reaproveitamento E alienação De bens permanentes Sustenta É só justificativo Que existe necessidade De se exercer Efetivo controle patrimonial Dos bens permanentes Ao acervo Dessa Câmara Também necessidade De Obrigado vereadores De formar nova consciência Sobre o patrimônio público Especialmente no aspecto De sua preservação Por fim Necessita de melhor Regulamentar Os processos De alienação E outras formas De desfazimento De bens Pertescentes A Câmara Municipal De Valença Da fundamentação O devido projeto de alução Recebeu a devida apreciação Desta comissão Quanto ao seu aspecto Constitucional Legal e jurídico Nos termos Dispondo Artigo 60 Parágrafo 1º Do Regimento Interno Merecendo-se regular Tramitação E aprovação Quanto ao aspecto Material Manifesta também Pela constitucionalidade Na forma do antigo Artigo 29 7 12 15 Bem o artigo 162 Do Regimento Interno Da lei orgânica municipal Por fim Analisando o projeto De alução Enviada a esta comissão A presente proposição Legislativa E caminhada Pela mesa Diretoras da casa Formalmente Materialmente Constitucional Legal e jurídico Voto A comissão De constituição De redação Na pessoa do relator Pena pergolar Tramitação Sugerindo sua aprovação Sala das comissões 9 de abril Vereador Saulo Correia O relator E o vereador David Nogueira E a vereadora Michelle São membros Presidente Acho que o primeiro parágrafo Ele não está De acordo Porque fala que A resolução É da vereadora Fabiane Na realidade A resolução É da mesa diretora Então queria Que constasse isso Para ver se não foi Um erro material Que esse projeto De lei É da mesa Falando sobre as baixas Pode ser que esse parágrafo Tenha vindo errado Mirra Aparecer 003 Da comissão De constituição Justiça e redação Concedendo O título De cidadão valenciano O senhor Carlos Marmelo De Souza Conforme artigo 231 Parágrafo primeiro Do regimento interno Presente Projeto de resolução Do vereador Fabian Torreia Reconhece o senhor Carlos Marmelo De Souza No qual chegou Em conservatório Em 92 E logo se cantou Com a região Em 96 Adquiriu uma propriedade E fixou a residência O projeto de resolução Recebeu a devida apreciação Desta comissão Quanto seu aspecto Constitucional Legal e jurídico Ao examinar O presidente de resolução Em tela Verifique-se que é Matéria de natureza Legislativa Quanto ao aspecto Material Manifeste também Pela constitucionalidade Na forma do artigo 64 Siso 1 Artigo 65 Parágrafo primeiro Do regimento interno Dessa casa Voto Pelo exposto A comissão Justiça da ação Na pessoa De seu relator Opina para regular A tramitação E aprovação A relatora é Michele Cabral E acompanho David Nogueira E o Saulo Correia O projeto de resolução Número 03 De 2019 Do vereador Fabio Antônio Vai para discussão Única E votação No dia 16 Do 4 De 2019 Vamos agora Para o parecer Da comissão De justiça Redação Concedendo o título Norífico De Benemérico Municipal Doutor Rodolfo Alves Miuard Do vereador Marcelo De Santa Isabel O presente Projeto de resolução Tem como finalidade Conceder o título Norífico De Benemérico Doutor Rodolfo Alves Miuard Nasceu em 18 de janeiro De 1895 No distrito De Santa Isabel Do Rio Preto Município de Valença Outras qualificações E adjetos de bandos A pessoa do homenageado Estão contidos Na justificativa Em anexo Ao projeto De resolução Apresentada Que faz parte Integrante Do parecer A fundamentação A usaniminar O projeto De resolução Interna Verifica-se A matéria Legislativa Sendo a proporção Destinada A concessão De título Norífico De Benemérico Municipal Quanto a iniciativa De competência Privativa Do legislativo Quanto o aspecto Material Manifesta também Pela constitucionalidade Na foto Do artigo 164 Siso 2 Artigo 66 Parágrafo 1 3 4 5 Do regimento Interno Voto Pelo exposto A comissão De constituição De redação Da pessoa De relator Opina Perregular a tramitação Sugerindo Sua aprovação Para essa Casa Legislativa A relator É Michele Cabral E acompanha O Saulo Correia E também O David Nogueira Não O parecer Da comissão No projeto Resgata A história A história Da cidade Através Da criação De maquetes E réplicas E prédios Históricos Também Ferrovia Buscando Originalidade Para requer A corriqueza De detalhes As construções Contribuindo Para a preservação Da memória Identidade histórica Da fundamentação Devido Projeto Resolução Recebeu A devida Apreciação Desta comissão Quanto Seu aspecto Constitucional Legal e Jurídico Nos termos Exposto Artigo 60 Parágrafo Primeiro Do regimento Interno Quanto Aspecto Material Manifesta Também Constitucionalidade Na falta Do artigo 64 Siso 2 Artigo 66 Parágrafo 1 3 4 5 Do regimento Voto Pelo exposto A comissão Redação Na pessoa De seu relator Opina Pela regular A tramitação Do presente Projeto Resolução Sugerendo Sua aprovação A relator É a vereadora Cabral E acompanha O David Nogueira E o Saulo Correia Projeto De resolução 005 De 2019 Da vereadora Fabiane Vasconcelos Vai para Discussão Única Em votação No dia 16 Do 4 2019 Vamos para A leitura Dos requerimentos Requerimento 106 Do O vereador Marquinho Da Saúde O vereador Que subscreve Com assento Nessa igreja Casa No uso De sua distribuição Ouvindo o plenário Da forma Vem ao prefeito Informar a viabilidade Da criação De uma conta Separado Para recebendo A taxa de embarque Praticada No município De Valença Em toda a sua Extensão De distritos Incluindo todas As rodoviárias Locais De embarque Onde a referida A taxa Seja praticada Destaque Que no ano De 2018 Já havia acordado Este vereador Já havia acordado Com a secretária De fazenda Criação Desta conta Separada Visando desta forma Aumentar as receitas Próprias No município Devendo demonstrar Os valores Arrecadados A frente ao serviço E sua aplicação Assim Para o melhor Interesse Do usuário E transparência Se faz absolutamente Necessário O atendimento Do presente Requerimento Considerando Os princípios De transparência Acesso A informação Bem como A negação Do serviço Público De qualidade Prevalecendo O princípio Da eficácia Requer que As informações Detalhadas Sejam prestadas A essa casa Sala de sessões 9 de abril 2019 Vereador Marquinho Da Saúde O requerimento 106 De 2019 Do vereador Marquinho Da Saúde Se encontra Em discussão Não tendo quem queira Discutir Em votação Aprovado Vamos lá Requerimento 107 É do vereador Professor Rafael O vereador Com assento Nessa casa Requer ao prefeito Cópia na íntegra Do processo Administrativo 3.183 De 2019 Que versa Sobre o registro De preços Para aquisição De cestas básicas Destinadas a atender A Secretaria Municipal De Assistência Social Justificativa Em visita Realizada em dois CRAs Centro de Referência De Assistência Social Observamos a ausência Desse benefício Eventual Em ambas as unidades Um dos princípios Do poder legislativo Vai atuar na parte Fiscalizadora Desta forma Peça íntegra Do citado processo Administrativo A fim de acompanhar Sua tramitação Bem como Supostas morosidades Administrativas Que possam acarretar No entrave Do objeto final Sala de sessões 11 de abril De 2019 Vereador Professor Rafael O requerimento 107 De 2019 Do vereador Professor Rafael Se encontra em discussão Presidente Coisa simples É um comentário De até dois minutos Estou vereador Há dois anos Sempre 2016 2017 2018 Sempre há uma lacuna Na administração pública Foi do prefeito anterior E desse Que fica mais de três meses Sem cesta básica Porque é o período Do processo administrativo Que vai para o setor De compras Foi no craje da Varginha Não tinha cesta básica Foi no craje do Paraná Não tinha cesta básica Então eu pedi a cópia Do processo Para saber aonde Que está agarrando Porque você não pode Pensar em comprar O benefício eventual E aí o cidadão Procura a gente E aí a gente pede Para procurar o serviço Para que haja Uma visita técnica Para que a pessoa Possa ver Realmente se ela necessita Ou não desse benefício Eventual Aí não tem Porque está na prefeitura Tramitando Então eu Lendo o boletim oficial Eu quero a íntegra Desse processo Vou ler página por página Para saber aonde que agarrou Porque a gente não pode Pensar em comprar Seja quando acaba Isso é o princípio Da administração pública Da gestão pública Então eu quero Esse processo administrativo Vou acompanhar E vou em lauco E saber aonde que parou Porque hoje Pelo menos até A última semana de março Não tinha nenhuma Cesta básica E nenhum craje Que eu visitei Craje da Varginha Márcio José da Silva Marcinho E o craje Walter Pontes Barão de Paraná Obrigado presidente O requerimento 107 de 2019 Professor Rafael Continua em discussão Não tendo quem queira discutir Em votação Aprovado Requerimento 108 Também do vereador Professor Rafael Ele confere O artigo 23 Requer Cida Almeida Informações Sobre o processo Administrativo completo E o cronograma Físico financeiro Para a entrega da obra Bem como a íntegra Do processo administrativo Um 286 de 2019 Referente a escola municipal Nossa Senhora Aparecida Localizada no bairro Aparecida Justificativa Tal requerimento Se faz necessário Faça que um dos princípios Do poder legislativo É atuar na parte fiscalizadora No controle dos gastos públicos Sala das sessões 11 de abril Vereador Professor Rafael O requerimento 108 de 2019 Do vereador professor Rafael de Oliveira Tavares Se encontra em discussão Presidente Comentário bem breve Vereador Celsinho Está sofrendo na pele Isso lá na passagem Mais uma obra Que vai começar Agora na escola Da Aparecida Quero ver quem foi A empresa que ganhou O cronograma da obra Para não acontecer Igual no paraíso Igual na passagem Que a empresa ganha E pede adiamento Aí some Então antes de começar a obra Já estou pedindo Processo administrativo Para a gente acompanhar Que empresa ganhou E o cronograma da obra Para depois não falar Que a gente avisou Então está aí Por favor Vamos acompanhar a obra Lá da escola da Aparecida Obrigado presidente Continua a discussão Requerimento 108 Presidente Eu não sei se pode Ou não pode Entendeu Desde quando começou Essa obra Do colégio da passagem O requerimento Está em discussão Então eu queria só dizer Se tem como a gente Proibir Se for a mesma firma Que pegou Essa obra Da passagem Se for a mesma firma Que pegou Essas obras de colégio A gente poderia Antes de começar Essa obra da Aparecida Do colégio da Aparecida Para ver se não é a mesma firma Se for a mesma firma Vai ser outra vergonha Para a nossa cidade Como todo mundo sabe Obrigado Presidente Pois não Pela ordem O que o vereador Celso Falou aqui ontem Você esteve aqui também Presidente Na audiência Sobre o autismo A secretária Cida Almeida Esteve aqui E eu perguntei a ela Sobre ela Falando sobre Eu perguntei sobre A licitação da Aparecida Ela toda feliz Que vai O vereador Cidas Tem que chamar Quem quer que seja O vencedor da licitação Chamar e falar assim Olha Tivemos problemas Com empresa tal Pegar o nome e relacionar Empresa tal Empresa tal Tivemos Se nós tivemos problema No primeiro mês Bloqueamos o pagamento Cancelamos a licitação E vamos fazer Uma nova licitação Porque o que não pode Vereador Presidente Fábio Antônio É começar uma obra Uma empresa Pé de chinelo Sem vergonha Desmoralizar o nosso município Mais uma vez Tem que se ter atitude Eu falei com a secretária Ontem ela sentada aí Você concorda Presidente Que não pode mais acontecer isso Nós estamos em 2019 Não é tempo mais De acontecer esse tipo de coisa Muito obrigado Presidente Parabéns Presidente Por não Vereadora Eu só queria Fechar aqui Um esclarecimento E até inclusive Pedir um esclarecimento À mesa diretora Com relação A esse regimento interno Novo Aprovado por todos nós Quando um requerimento É colocado em discussão O que seria Na verdade Essa discussão Seria uma coisa Contrária Aquele requerimento Ou pontos Agora afirmativos Pontuando O que o virador fez Porque senão O virador vai ficar prejudicado E o requerimento dele Vai para a próxima semana Para a próxima sessão Vereador Eu vou Eu vou Eu vou explicar E o vereador Professor Rafael Ele entende Eu acho que ele entende Quanto a isso Quando a gente Coloca o requerimento Eu leio o requerimento E com o regimento interno A minha obrigação É dizer que o requerimento Está em discussão E não tendo quem queira discutir Ele vai para a votação Quando o vereador Ele Autor do requerimento Ele comenta por dois minutos Esse requerimento Ele está comentando o requerimento No momento que mais um vereador Abre a palavra Em comentário Sobre aquele requerimento Já virou uma discussão Em cima do requerimento Aí o regimento Me obriga A passar o requerimento Do vereador Eu não Eu ainda estou fazendo Para a sessão subsequente E não O punindo Nem a ele Nem a nenhum outro vereador Quando esse requerimento Vai para a sessão subsequente De na sessão subsequente Ele ainda ter direito A três preposições Não Na verdade Eu quero entender Que na verdade Porque Por exemplo Os dois vereadores Eles não foram Contra o requerimento Eles começaram a pontuar Algumas colocações Afirmativas Com relação Aquele requerimento Muito pelo contrário Reafirmando Aquele requerimento Não Mas vereadora Quando mais de um Começa a comentar Sobre aquele requerimento Ele está discutindo O requerimento Se ele não concordar Com aquele requerimento Ele reprova Ele rejeita O requerimento Ele não aprova O requerimento Então Isso aí Não é mesmo Abriu discussão Abriu discussão Em cima do requerimento A partir Do que O vereador Que não é o autor dele Comenta Também sobre o mesmo Vamos lá Obrigada Vai para a próxima sessão A votação desse requerimento Meu segundo requerimento Vai para a próxima sessão Enfim Então agora Eu não vou comentar mais É sinal Que os seus requerimentos Ele é aberto A discussões Enfim Viva a democracia Vamos lá Eu vou pro regimento Vamos embora Requerimento 109 Do vereador Silvio Graça Requer ao prefeito Que se digne A determinar Os secretários de governo Que informe O prazo legal Quais são as organizações Existentes em Valença Encarregadas De executar Serviços assistenciais De toda a ordem Caráter filantrófico Ou não Ligadas específicas Às partes do governo Buscando atender Os menos favorecidos Seja no aspecto social Assistencial Desportivo E religioso Tal solicitação Busca em última análise A confecção De um cadastro municipal Nominando Cada uma das associações ONGs E todas as demais Organizações Que possam merecer A ajuda do poder público Que por outro lado Em caso específico Possam ser instadas A prestar assistência Dentro do seu ramo Pedimos que seja encaminhada A cada uma das secretarias Do governo Uma cópia do requerimento Para as providências solicitadas Sala das sessões 11 de abril de 2019 Vereador Silvio Rogério Furtado da Graça Quero comentar Presidente Comentar Dois minutos Pois não Vereador Não sei se eu comento antes Ou se você Fala em Em discussão Abra a discussão Requerimento Com requerimento Dois minutos Para ele discutir O requerimento dele Para ele comentar Você vai comentar Se alguém discutir Quiser comentar em cima Vai para a próxima sessão Dois minutos Presidente Essa é a nossa intenção Na verdade Merecia até um projeto de lei É Na 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 possibilidade De nós termos Um cadastro único Em relação A todas as entidades Vamos dizer Filantrópicas Do nosso município Que cuida Entre aspas Ou não Da assistência social De todos os alunos Seja ela esportiva Um time De escola De escolinha Ou uma entidade De capoeira Ou uma entidade De Enfim Larmeimei A própria assistência social Todas essas entidades Que tem uma assistência social Que faz assistência Curumim Que faz essa assistência social A gente tem um cadastro único Entidade tal Local tal Número de alunos Atendidos De que forma Para a gente poder ter Realmente uma realidade Das pessoas Que ajudam Direta e indiretamente As pessoas Em nosso município Obrigado Presidente Alguém que eles Vai discutir Requerimento Em votação Aqueles que concordam Permaneça como estão Aprovado Moção de pesar Do vereador Saulo Correia A família A família do senhor José Antônio Barreto Pelo falecimento Ocorrendo dia 29 de março De 2019 Residente do município De Valência Exemplo como cidadão Em honestidade Caráter na honra Como fruta da extensa Que lamentamos a morte De grande homem Aos seus familiares E nossas sinceras Condolências Eu sou respeitada Pela luta e dedicação A família e a comunidade Sua ausência Deixa isolado Seus familiares Amigos conhecidos Nos deixando como exemplo Seu modelo de vida Enquanto cidadão do bem O que nos gosta Prestado essa homenagem Sala de sessões 11 de abril de 2019 Saulo Correia Acatado Requerimento 111 Do nosso presidente Em exercício Pedro Graça Vereador Pedro Graça No uso das atribuições Da forma regimental Requer uma moção De aplausos Ao subprefeito De Parapê Uno O senhor Felipe Neri Maia E sua equipe O senhor Luiz Macedo Paulo Roberto Pinto Paulo Roberto Souza Marco Antônio José de Jesus Jorge Luiz Silva Soares Os funcionários municipais Acima de manajados Trabalham no distrito De Parapê Uno Com dedicação e afinco Efetuando as demandas E atendendo as necessidades Do distrito Com presteza e determinação Apesar da extensão Do distrito E as necessidades De manutenção E monitoramento Com o uso dia a dia De uma cidade Eles perseveram Em atender Demandas de forma eficiente Dentre suas possibilidades Reiterando O protetor de estima E condição Pede e espera Deferimento Salário de Sessões 11 de abril 2019 Vereador Pedro Graça Em discussão O requerimento Do novo Vereador Pedro Graça Não tendo Queira discutir Em votação Aqueles que concordam Permaneça como estão Aprovado o requerimento Leitura Leitura das indicações Indicação 190 Do vereador Marquinho da Saúde O vereador indica O prefeito Aos cuidados Do secretário De serviço público Que disponibiliza A manutenção Através da utilização De máquinas Ao longo da estrada Da fazenda Santa Rosa Até o número 2000 Sitiariano Em visitas Supracitadas O vereador Pode constatar As precárias condições Ao longo de toda a estrada Prejudicando o tráfego Dos produtores rurais Bem como munícipes Que passam por lá Outro sim Tal serviço Dará uma melhor condição De trafegabilidade Tanto de veículos Automotores Quanto de pedestres Garantindo assim O direito constitucionário De ir e vir Com certeza Que o assunto Merecerá especial atenção Antecipo meus agradecimentos Sala de sessões Novas de abril O vereador Marquinho da Saúde O vereador Marquinho da Saúde Também indica Ao prefeito E ao secretário De serviço público A colocação De uma ponte De estrutura metálica Similar Ao trabalho feito Na rua Felipe Jorge No distrito de conservatória A vire da ponte De cada Irá religar E permitir o melhor Acesso entre as ruas Brígida Marçá Chado e Zuma De Figueiredo Conforme visita em loco Além de ter sido Procurado por moradores Locais A ponte de madeira Oferece risco E não se adequa A necessidade local Assim foi solicitado Providência Para melhorar o acesso Naquela localidade Na certeza Que o assunto Merecerá A atenção especial De vossa excelência E antecipo Meus agradecimentos Sala de sessões Nove de abril O vereador Marquinho da Saúde Assina junto com ele O Luiz Felipe E o Fabrício Itaboraí Seus assessores parlamentares O Marcelo de Santa Isabel Fez a indicação 192 Indicando ao prefeito A disponibilização De um funcionário Para proceder A entrega Das correspondências No distrito de Santa Isabel Do Rio Preto Há muito tempo A entrega das correspondências Seus munícipes Que residem Do distrito de Santa Isabel É feito por um funcionário Da prefeitura Ocorre que o funcionário Se aposentou E as correspondências Não estão sendo entregues Para que tenhamos O problema solucionado Solicita através dessa A disponibilização De caráter temporário De um funcionário Que exerce a função Até que os correios Contratem em definitiva Um servidor Sala das sessões 11 de abril Vereador Marcelo De Santa Isabel A indicação 193 É também do Marcelo De Santa Isabel Ele indica Em caráter de urgência O prefeito Uma patrulha agrícola Do distrito de Santa Isabel Afim de manutenir Todas as estradas rural Conforme informações Escolhidas por esse vereador Na região Observe-se que os produtores rurais Estão com dificuldades De escoamento De sua produção leiteira E depois da falta de estradas Perderam diariamente Seu leite Que na maioria das vezes É de onde tira O sustento das famílias Ainda cabe registrar Que se faz necessário O distrito de patrulha rural Para fins de manutenção E atendimento de urgência Em relação a todas as estradas rurais Na certeza De que o assunto Merecerá especial atenção Atecipo meus agradecimentos Salado de sessões De abril de 2019 Vereador Marcelo de Santa Isabel Vereador Marcelo de Santa Isabel Também faz a indicação 194 Ele indica ao prefeito A realização da recuperação Da ponte rural Localizada Próximo a quilômetro 28,5 Na RJ 153 Na região de São Vento Conforme informações Escolhidas por esse vereador Na estrada rural Em Lide O referido acesso Está muito precário Devido a situação atual Da única ponte existente Ver fotos Está em anexo Afetando os 5 produtores rurais Que estão com dificuldades Com o aumento De seus produtos A localização da estrada rural Próximo a quilômetro 28 Da RJ 153 Na região de São Vento Pertencente ao distrito De Santa Isabel Dentro do sítio Andes Está a propriedade Do sítio Vista Alegre Do senhor Adeonério Teixeira de Souza Popularmente Convindo com o senhor Toquinho Sala de sessões Onde abriu 2019 Vereador Marcelo de Santa Isabel Indicação 195 Do vereador Professor Rafael E o senhor Ele indica ao Poder Executivo A tapete do departamento competente A limpeza no córrego Localizado na RJ 120 Em frente ao número 4105 No Paraíso Em Barão de Juparaná Em visita à localidade Com gabinete móvel Foi relatado por moradores Que o local Encontra-se sujo Com o mato muito alto Culminando para a proliferação De ratos Caramujos baratos E outras pragas urbanas Tal indicação Se faz necessário A fim de melhorar A qualidade de vida Dos moradores Evitando maiores transtornos Valença 11 de abril Vereador Professor Rafael Indicação Indicação Nove e meia do vereador Silvio Graça Ele indica ao prefeito A necessidade Que seja definido Um local Em cada um dos distritos Para o depósito de lixo eletrônico Sugerindo-se por oportuno Que para tal Sejam designadas As instalações De cada uma Das subprefeituras Dos distritos Que são objetos Da indicação Realizada em outro local Que seja julgado Mais conveniente Esclarecemos Por oportuno Que a prefeitura Possui recursos logísticos Para fazer o dito recolhimento Certo Sermos atendidos Mais a respeito E reafirmamos O nosso processo De estima e consideração Salão de sessões Onde abriu O vereador Silvio Graça Indicação Também do vereador Silvio Graça Ele indica Ao prefeito E ao secretário De serviço público A recuperação E ampliação Da iluminação Na locomotiva 206 Agora com a instalação De holofotes Visto que se trata Do marco Da entrada Do distrito De conservatória Além do que Providenciam também Medidas para coibir O depósito de lixo Em que se transformou A antiga composição Ferroviária Determinando a sua prefeitura Que tome as medidas Eficazes para bloquear A ação de vândalos Que teimam jogar lixo Naquele local Sala das sessões 11 de abril Vereador Silvio Graça Vereador Saulo Correia Vamos agora para o uso Da tribuna Dos senhores vereadores Cadê o uso Salsinho Pedro Vereador Salsinho Duba Boa noite presidente A mesa Vereadores Assistência que nos honra Bom Na terça-feira Usei a tribuna aqui Comentei sobre aqueles serviços Que o nosso prefeito Não só eu pedindo Como todos os vereadores pedindo E ele Tem como ser resolvido E melhorar a nossa cidade Na segunda-feira Eu liguei para ele Sobre o problema Lá da quadra Do Parque Tentanha Os moradores Estavam reclamando Da tela toda arrebentada Isso, aquilo Liguei para ele O morador do bairro Conversou com ele também E ele falou que tinha A tela lá Quando foi na terça-feira E já mandou As pessoas Funcionários da prefeitura Ir lá Aí ontem Quando eu fui à tarde Ir lá O serviço já estava pronto Aí para você ver Coisa boba Está pronto Resolvido Agora tem o que lá Tem que cortar a árvore Tem que acabar com o lixinho Que está lá atrás Que eles estão fazendo lá Mas são coisas bobas Que tem como o prefeito resolver Que todo mundo Fica satisfeito Já conversei com o nosso prefeito Uma coisa que ele tem que fazer Eu estava conversando Até com o Silvio ali Sobre a trituradora De galhos Tem uma trituradora Que você coloca um galho É um tronco De uma árvore Ela vai lá Mói tudo E aqui dali Serve como esterco E ele falou Comentou comigo Que o aterro sanitário Ia doar uma para o município Eu acho Se o aterro sanitário O tempo que ele já está Pegando nosso dinheiro Já existe Que já leva o lixão para lá O tempo que ele já está lá Já era para ter doado Essa trituradora Desde quando começou o lixão lá Então Eu acho que o nosso prefeito Estava conversando com o Silvio também Comprar a melhor trituradora Que tem Engata num trator ali Quando rebenta a árvore Cai árvore Tem que cortar árvore Vai lá Resolve o problema Eu tenho certeza Que todo mundo Vai ficar satisfeito Você vê Você vê carroceiro Você vê caminhões Aí a vez corta árvore Tantas pessoas cortando árvore Vem com autorizações E sai jogando para todo lado Todo lado E adianta alguma coisa Aí fica aquela bagunça lá Daqui a pouco vem um fogo Então Se a prefeitura Comprasse essa trituradora Eu não sei Eu não sei qual é a ideia Do nosso prefeito Eu não sei qual é a ideia Do nosso prefeito E qual é a intenção Do nosso Do nosso presidente da casa Porque Nosso presidente Você podia olhar aí Algumas coisas de necessidade De necessidade Para a prefeitura Um acordo de todos os vereadores Doar o dinheiro para lá Para comprar Porque vai ser a coisa Que vai resolver o problema De todos os vereadores Quanto a gente pedir Lá para ser resolvida A trituradora De galhos Pela ordem Pode ir Senhor presidente Eu estava no gabinete Essa semana E parece que o prefeito Já está conseguindo Adquirir essa Mas ele está Ele está adquirindo Pelo Pelo lixão Eu tenho certeza Que o lixão Vai dar um negocinho Para ele Que você vai ver Vai ser para Vai ser para bambu Vai colocar bambu Você tem que comprar Uma trituradora Que você engata O trator ali E resolve o problema Na nossa cidade Não vamos começar pequeno Mas vamos chegar nessa Que você está falando aí Não Tem que ser um negócio Tem que ser um negócio É isso aí Outra coisa que eu quero falar também Outro problema também Que a gente vê Na nossa cidade Esses dias Eu estava vendo Eu até conversei Com a vereadora Michele Também Que lá no Rio Eles criaram a lei Michele Eu até comentei com você Você já falou Que está você E o vereador O doutor Saulo Que vai entrar com ela Aqui na nossa cama Você até pediu para mim Entrar também É dos cachorros Entra em hospitais Pô Tem tantas As pessoas gostam tanto Do cachorro Tem um amor Pelo cachorro Aí chega na hora Que o cachorro morre Sabe o que eles fazem Com o cachorro? Ensaca o cachorro Amarra bem amarradinho E sai jogando Para qualquer canto Aí quem vai aguentar Um negócio desse? Eu estou sofrendo Você vira e mexe As pessoas estão jogando O cachorro morre Amarra bem amarrado Joga na estrada Da passagem Aí depois passa alguns dias Você vai lá Pô Você puxar aquilo Com a enxada Você tentar jogar Em algum lugar Você me concede Mais uma parte? Pode Pode A vontade Vereador Nossa excelência Tocou num ponto Extremamente importante As pessoas Precisam ter consciência E aí eu faço Um relato meu Que infelizmente Eu atropelei O meu cachorro E eu Infelizmente E ele foi Enterrado lá No meu quintal E a minha esposa Ainda plantou Lá umas florzinhas Em cima Eu acho que A gente tem que dar Dignidade Aquilo que a gente tem Você não pode Amanhã Pegar um animal E jogar no rio Essa prática Isso já acabou Isso não pode ser feito mais Você não pode deixar A céu aberto Precisa Até Isso até Você Você polui O meio ambiente Você pegar um animal E jogar lá dentro do rio Isso não se faz Então Concordo com Vossa excelência Mesmo A gente precisa Ter mais Maturidade E vou ainda mais Vereador Os animais Ensinam a gente Até ser mais humanos Vocês podem ter certeza Que quem tem um animal Em casa Quem lida Tem certeza Que é muito mais tranquilo Do que aquele Que não tem Você pode ter certeza disso Obrigado Vereador Você me concede Uma parte? Com certeza Na verdade Na verdade Assim A gente estava conversando Né Celsinho Com certeza Meu amigo Que está sempre Olhando pelos animais Também A gente já tem Uma lei Que é de autoria Dessa casa Né De minha autoria Com os grupos De proteção Que já existe Essa lei No nosso município Difícil É crime Eu pedi um pouquinho De silêncio No treinário Para nossa nobre colega Aqui É crime ambiental Celsinho Não se pode Enterrar Como você estava Dizendo A gente vê Essa prática No município Mas é uma prática Ilegal E não Não se pode Enterrar Então assim Tem uma multa Que é prevista Uma lei estadual Federal E agora nós temos Essa lei municipal Que foi o prefeito Fernandinho Nessa gestão Que foi Sancionada Então não pode Acontecer Entendeu Pode jogar em qualquer lugar Enterrar pode né Pode enterrar Mas tem que ter Um local apropriado E não pode jogar E quando a gente Vê essa prática Acontecer Pode ser denunciado Na secretaria De meio ambiente Né Pode ser feito Um boletim De ocorrência Contra a pessoa E ela tem que pagar Uma multa Porque isso Como o vereador Pedro disse É crime ambiental Obrigada Agradecer também O prefeito Eu moro no bairro Bairro de Fátima Do Lopes É um bairro cheio De problemas Mas o nosso prefeito Está sempre fazendo Não tem como resolver Os problemas todos Mas está sempre fazendo Então agradecer O prefeito também E falar sobre Essas obras de colégio Desde quando começou A obra do colégio Da passagem A firma que pegou Para mim lá Só fez vergonha E desde quando Não só de lá Acredito também As outras Do paraíso E outras obras Que essa firma pegou Só fez vergonha No nosso município E agora O vereador Rafael Falou que ela Vai começar a obra Do colégio da Aparecida Que não seja a mesma firma Que seja outra firma Que não deixe essa firma Pegar mais obra No nosso município Que ela só fez vergonha Acredito também Que a nossa secretária Cida Almeida Também Ela está Eu estou sempre vendo Engenheiro lá na creche Eu tenho certeza também Que o problema da creche Lá do Dudu Lopes Tem que ser resolvido também Eu tenho certeza Que ela vai resolver O problema de lá Não vou nem falar O problema Aumento de sala de aula Os brinquedos Para as crianças Já tem um projeto Está pronto Eu tenho certeza Ela à frente Da secretaria O nosso prefeito Fernandinho Graça À frente da prefeitura Ele vai resolver Esse problema também Obrigado Boa noite a todos Vereador Pedro Paulo Magalhães Graça Senhor presidente Senhores da mesa Demais companheiros Assistência Que nos honram Com presença Dos nossos internautas Senhor presidente Hoje Eu estive No gabinete Do prefeito E ele me deu Uma notícia Interessante David Que Numa enquete Do Valença Passada Limpo Ele teve ali Uma Uma aceitação boa Interessante Porque É uma É uma É uma página Que todos ali Participam E Polêmica E quando você Tem ali Uma 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 posição Razoável A gente vê Que é interessante Observar isso aí Eu fiquei feliz De 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 saber da notícia Mas eu acho E vejo E vejo e sinto Na rua Que o prefeito Fernandinho Graça Ainda está Ainda está em cima Do arreio Porque ele tem David O perfil Daquilo Que a nova Política Pede Primeiro Honestidade Trabalho Determinação Ele pode Ele pode ter Ele pode ter dificuldade Às vezes De uma Conversa Com aquele Jeitão Dele Mas ele tem O princípio Que é o princípio Da honestidade E da vontade De realizar Da vontade De melhorar A vida Das pessoas Isso É notório Para todos Em Valença Esse Quisito Ele vai ser Extremamente Importante Nessa próxima Eleição Que a gente Já observa Algumas Movimentações Mas Precisa ter Peso Precisa ter Esses Ingredientes Se não Se não A população Não vai Nem vai nem Olhar Porque hoje O povo Não é mais Bovo O povo Hoje O povo Hoje está Olhando Aquele que Faz Aquele que Tem responsabilidade Não aquele Que fica Falando E gritando Pelas esquinas Esse Celcinho Já passou E eu vejo Vou conceder E eu percebo E vejo A determinação Do prefeito E a vontade De acertar E alinhado Essa casa Junto Com o secretário As coisas Estão Caminhando Eu não sei Parece que tem Uma pessoa nova Lá Que vai gerenciar A secretária Eu não sei Se o David Pode Depois Dá uma notícia Dessa Para a gente Concedo Corroborando Isso tudo Que você falou A gente vê Realmente Que o governo Tem dado Uma arrancada Boa O legado De uma gestão Fiscal Eficiente Já está Comprovado E o que você Fala Hoje A prefeitura Através da Secretaria De planejamento A qual Eu ainda faço Parte Conseguiu Trazer uma Coach De São Paulo Que está fazendo Um treinamento Com todos os Secretários Já fez um treinamento Individual Com cada secretário Agora em grupo Para que os secretários Possam entregar Os seus serviços E possam prestar Essa arrancada Desse último ano De governo Então Você vê O que você Estava falando Que o Fernandinho Tem De perfil Positivo Pelo menos Ele se abriu A essa nova Tipo de política Nós já Semana que vem Estamos apresentando Um projeto De startup E inovação Tecnológica Para começar a falar Em smart cities Cidades inteligentes Enfim Junto com a FA E eu acho Que tem coisas Boas vindo por aí Eu acho Que a gente Merece Apostar E acreditar Que ainda Vai florescer Muita coisa Obrigado Rapidinho Também Vou falar rápido É aquilo Que eu Vem falando Em algumas Sessões aqui Pequenos Problemas Que tem Como ser Resolvido Desatar Esse nó Resolver Esse problema Que eu tenho Certeza Que ele vai Alavancar Muito mais Ainda Obrigado Pela parte Então Em cima Dessa Dessa Explanação Alinhada A essa Casa Eu aposto Muito Nesse Governo E tenho Certeza Que muitas Coisas Boas Ainda Virão Para o Município De Valença E quero Me dirigir A minha Parapeuna Que lá A nossa Praça Da Juventude Na segunda Feira O nosso Professor Gustavo O educador Físico Começa O seu Trabalho De oito Horas Diárias E nós Já vamos Ter O colégio Pingo de Mel Já vai Ter uma Atividade Física Todas as Turmas Durante a Semana Olha o Ganho Que o Município Vai Ter E esse Ganho Vem Através De Que? Através De trabalho Do nosso Trabalho Do dia A dia Na luta De buscar Melhorias E condições Para que a Nossa população De Parapeuna Possa ter Aquilo que ela Merece E graças a Deus A gente está Trabalhando As coisas Estão acontecendo E eu volto Fabio Antônio Lá atrás Quando a gente Chegou Quando nós Chegamos em Parapeuna O bairro dos Mineiros Lá o Rubinho Para sair de manhã Para ele trabalhar Ele tinha que Acordar Quando chovia Quase todos Os primos Para empurrar O carro dele Até no asfalto Porque não tinha Calçamento E graças ao nosso Trabalho A nossa Determinação O bairro é Todo calçado Hoje tem água E outros bairros E outros bairros São beneficiados Isso É uma ação Nossa Uma determinação Daquilo Que a gente Aprendeu Com o Fernando Pereira Graça Eu andei 18 anos Com o Fernando Graça E aprendi Muita coisa Fabio Antônio E o principal Que eu aprendi Com ele É o trabalho E a honestidade Então isso Que a gente Tenta levar Para a nossa Comunidade E as vezes Professor Rafael Vossa Excelência Fala aqui Nos filhos do desastre E eles estão aí Solto E atacando E quando eles Não tem trabalho O que eles fazem? Eles tentam Denegrir a imagem De quem trabalha Fala até do peso Da gente Vereador Até do meu peso Mas a gente Precisa Conviver Com isso E dar Resposta Com o trabalho As respostas Tem que ser Com o trabalho E com ações Hoje eu estive No gabinete Fernandinho Já acertando Mais algumas Situações Para a gente Poder cuidar Das nossas estradas Tanto do Paiolim Quanto do Chaves Então nós vamos Continuar trabalhando Porque nós não Podemos parar Professor Rafael Diante De acusações Infundadas E aí o sujeito Vai e coloca Palavras O David Que em verdades E mentiras Que denigrem A imagem De pessoas E o pior David Que o cara coloca Sabendo que é mentira Que isso é o mais triste O que dói É saber que ele Sabe que é mentira Mas coloca lá Porque é preciso Ainda Praticar A velha política Porque aquele Que não trabalha O que ele faz Ele é um parasita Ele precisa sugar O sangue Daquele que trabalha Então ele vai O que? Denegrir a imagem Criar situações Inverdades E soltar Na população Para que ele Possa sobreviver E graças ao bom Deus David Esse tipo De política Esse tipo De elemento Ele está sendo Tirado Da política A gente Cada vez Mais Vai ver Menos Pessoas Com esse Tipo De prática Porque a população Não quer isso A população Quer resultado A população Quer ver O que está acontecendo Em Parapiúna É uma academia De saúde Que vai funcionar Em pleno vapor É isso Que a população Ela quer ir no posto De saúde E ser atendida Ela quer Ter uma escola Que é a melhor escola Do estado Do município Que é o pingo de mel Ela quer ter uma escola Igual Arnovieira Que é a melhor escola Do estado Do Rio de Janeiro Isso Que a população Precisa Ela não quer Ficar ouvindo Briga de pessoas Que não tem o que fazer E aí fica o denegrino A imagem Daqueles que trabalham Então Meu presidente A gente se entristece De ouvir Que as pessoas falem Porque eu nem acompanho Mas me dá mais coragem Ainda professor Para trabalhar Para fazer mais Para o Parapiúna Porque eleição Se decide no dia O povo A votação É no dia da eleição Ali que as pessoas Vão avaliar Quem é quem Quem faz E quem não faz Quem fala E não faz Então a gente Fica tranquilo Sabendo o dever cumprido E mais professor Rafael Esse vereador Que vos fala aqui Já teve um mandato 965 votos Tivemos o segundo mandato 902 votos Fiquei na suplência Tivemos o terceiro mandato Com 1.375 votos E o próximo mandato Está na mão daquele Que está lá em cima Só a ele pertence Agora Eu preciso trabalhar E vou trabalhar muito Para que as coisas aconteçam Obrigado presidente Concede uma parte Você ainda tem um minuto Vereador Fala para o filho do desastre Que saiu na Globo No globo.com G1.com.br Que a Câmara de Vereadores De Valença Foi a única Câmara De todo o estado Do Rio de Janeiro Homenageada E pontuada Pela Câmara Que mais economizou Recursos públicos No Brasil Os filhos do desastre Ficam tristes Quando a gente fala Uma coisa boa Eles tem até infarto Então fala Filho do desastre Câmara de Valença Saiu E fala que lá Em Parapêuna Pega também O G1.com.br Fala para os filhos do desastre Lá Tá vereador Vereador Professor Rafael Presidente Hoje eu não vou usar A tribuna não Eu quero Só Em menos de um minuto Agradecer Pela audiência pública De ontem Sobre o autismo Chegamos quase a 100 pessoas Aqui na Câmara Quero te agradecer Agradecer ao Marquinho Da Saúde Quero te convidar Você que está aqui Na página Câmara Transparente Vou fazer uma live Na minha página E no Valença Passada Límpica Eu quero conversar com você De eu ficar uns 20 minutos lá Então acabando a sessão Eu vou lá na minha página Para falar E depois vou usar A tribuna Para falar Sobre o meu requerimento Tá bom, presidente? Obrigado Vereador David Barbosa Nogueira Boa noite, presidente Vereadores Servidores da casa Assembleia que nos assiste Internautas que acompanham A sessão da Câmara Venho exclusivamente hoje, presidente Para falar Sobre meu trabalho De um apanhado Do que fiz hoje no Rio Fui até a Lerge Assembleia Legislativa Em uma audiência Com o deputado Márcio Pacheco Líder do governador Na Lerge E Um homem Com uma cabeça Muito boa Um deputado Acima de qualquer suspeita E que principalmente É inclinado A trabalhar Por nossa região Trabalhar Por Valença Com boa representatividade Em Paraíba do Sul E Três Rios E que abriu Algumas portas Para o meu trabalho Junto A toda A estrutura Da liderança Do governo Na Lerge E foi muito importante Porque Foi uma Uma reunião De aproximação Onde eu levei Para ele Uma demanda De toda a região De toda a cidade Que seria A reativação Da clínica De dependentes químicos De Ju Paranã E ele se interessou Muito Até pelo perfil Do trabalho Que ele faz Junto à igreja católica Renovação carismática Católica E se comprometeu Em não medir esforços Para que a gente Possa reativar A clínica De dependentes químicos De Ju Paranã E trazer de novo Esse serviço Que foi do Estado E hoje Encontra-se parado Lá com a clínica Abandonada Um imóvel Enorme E que Dá pena De a gente ver Parado lá E sem uma utilização Então Foi uma tarde Muito proveitosa Quero agradecer Aqui a toda a equipe Do deputado Márcio Pacheco Que Organizou Essa ponte Para que eu possa Apresentar isso De uma forma Sustentável De uma forma Muito sóbria Sem oba-oba Sem querer fazer Nenhum tipo De 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 compromisso De oferta De uma coisa Que não vai se acontecer Nós vamos iniciar Os estudos Eu vou fazer um estudo Aprofundado Do tema E levar A retornar de novo A liderança Do governo Na alerje Para que a gente Consiga Retomar A clínica De dependentes Químicos Lá de O Paraná Tendo em vista Tem esse problema Que é um problema Não só social Mas de saúde pública Porque na nossa região Eu não conheço Nenhum outro equipamento Público Que acolhe Os dependentes Químicos Que acolhe E faça Um tratamento Inclusive com as famílias Não sei vocês Outros vereadores Aqui Mas eu sou muito Procurado Por famílias Em estado De desespero E não sabendo Onde encaminhar Os seus filhos Dependentes Químicos Seus maridos Pessoas que sofrem Com a dependência Química Então Uma tarde de bênção Na alerje E eu acho Que dali vão sair Muitos frutos Para Valença Juparaná E toda a região Um segundo assunto Pedro Que você tocou Aqui a relação Ao Facebook Para a gente É muito novo Tudo isso Na última eleição Já teve Uma problemática Muito grande De invasão De fakes De notícias falsas E agora A gente encaminhando Para um ano eleitoral É muito comum Que surjam As pessoas Tentando manipular Opiniões Na rede No Facebook Nas redes sociais Existem os que Que tentam Se afastar mais Você vê o Celsinho É um campeão De voto Na cidade E não tem Sequer conta Não movimenta Facebook Mas é uma opção De ele É uma opção De governo O trabalho dele É refletido Dentro do dia a dia De ele lá Pessoas mais Como o professor Rafael Utilizam do Facebook Da rede social Para apresentar O seu trabalho É uma questão De perfil De cada candidato O próprio efeito Não tem ainda Muita habilidade Para lidar Com as redes sociais Com o Facebook E isso não precisa ser Também Ninguém precisa ser Escravo Desse tipo de coisa O que precisa É usar isso Com muita responsabilidade Com muita parcimônia Com muita sobriedade Para que as pessoas Não sejam feitas de boba E informações falsas Porque hoje em dia Diferentemente da última eleição A polícia civil Já tem um departamento Especializado Para ir atrás E identificar Quando essas coisas São crimes E condenar E criminalizar As pessoas Que fazem o mau uso Da rede social E eu não vou Não vou Em momento nenhum Me esquivar De acionar a polícia Quando me sentir Ofendido Ou ver Que alguma notícia Está sendo Maldosamente colocada Para prejudicar Algum candidato Ou outro Ou principalmente Prejudicar o processo Democrático Eleitoral E isso aí A gente vai poder Treinar muito mais Isso vai ficar Muito mais claro O próprio tribunal eleitoral Tem trabalhado isso De uma forma muito clara Por fim Quero ressaltar E queria muito Fazer um apelo A todos os vereadores Para que falem Com seus assessores Vou falar isso Com os servidores da casa Para que a gente Faça o maior número Possível De divulgação Da notícia Que saiu no G1 Sobre as Condecorações Da Câmara Hoje na Lerje Ainda falando Com o deputado Márcio Pacheco Com orgulho Com coração Cheio de alegria Que a gente pode Falar que essa Câmara É uma Câmara Destacada Em todo o Brasil É uma Câmara Que vai ficar Na história Do Legislativo Municipal E já é uma Câmara Que se destaca No estado do Rio de Janeiro Dentro da Escola de Contas Do Tribunal de Contas E no cenário nacional Sendo boas notícias Quando acontece Uma coisa ruim Em Valença Aquilo se dissemina De uma forma Alarmante Você vê Que está em todos os locais E o pessoal falando Poxa, mais uma vez Valença é notícia E notícia é ruim E aí agora Valença é notícia É notícia boa Na cabeça de alguns ainda Rafael Vai ficar falando Não é nada mais Do que obrigação Mas que bom Que a nossa obrigação Está sendo feita E está sendo feita Com louvor E sendo reconhecida E aí o interessante É que seja reconhecido Também internamente Não só Fora da cidade Ou por órgãos De comunicação A nível nacional Vamos fazer Vamos fazer Com que o clima Das coisas boas Superem O clima Das coisas ruins Porque Vai vir agora Um período Nebuloso Em que as pessoas Vão tentar Fazer com que o mal Seja muito mais disseminado Porque é muito mais fácil Vender notícia ruim Que vender notícia boa Mas é nossa obrigação Vender o nosso trabalho De uma forma positiva Então eu conclamo A todos os vereadores Todos os assessores E funcionários da casa Que sabem Que essa casa Hoje tomou Um rumo diferente Que a gente precisa Mostrar Que Valença Tem boa política Tem pessoas Bem dispostas A fazer A boa política E fazer com que A cidade se desenvolva Dentro de um cenário De sobriedade Ressaltando Que nós estamos Vindo da pior crise Na história do país Uma recessão Que o próprio Presidente Bolsonaro Tem dificuldade Tem tido dificuldade Para enfrentar Hoje Conversando na Lerge Mais uma vez Os cenários fiscais Para o governo do estado São os piores possíveis A recuperação fiscal Ainda vai demorar mais E Valença Consegue apresentar Bons resultados Dentro das limitações Impostas E eu falo E falo isso muito Com o prefeito Fernandinho Graça Que o possível Nós estamos fazendo E o impossível Nós vamos tentar fazer Mesmo que nós Não alcançamos O nosso objetivo Mas nós vamos Trabalhar até o último dia Para que o impossível Ocorra na cidade de Valença Se as coisas Não acontecerem Não vai ser por conta E por má vontade Dos políticos eleitos Nessa legislatura Mas vai ser Por uma conjuntura De situações Fora do nosso alcance Aqui Está certo? No mais A gente aí se encaminha Para um mês de abril Um mês de abril De soluções Para a nossa cidade Um forte abraço A todos aí Um dia de muita felicidade Nessa hora da virada Como a nossa amiga Está falando aqui Parabéns Rafael Pela audiência Ontem aí também Vereadora Fabiana Vasconcial Presidente Eu não vou fazer Usa a tribuna Mas quero deixar O registro É honradez Os nossos amigos Aqui presentes Hoje na sessão E eu quero fazer Um requerimento verbal Na verdade Uma moção de pesar Pelo falecimento Da mãe Da nossa colaboradora Germana Que faleceu No sábado E Inclusive Ela se encontra De licença Tá? Eu já fiz o requerimento Obrigada A moção Ele não vai para a votação Está acatado A moção de pesar Da vereadora Fabiana Vasconcelos Vereador Fabiano Antônio Agora Por favor Pedro Vou dar o gol Vou dar o gol Eu Boa noite Primeiro a todos Os internautas Que acompanham pela rede Senhores vereadores Amias E assistência Que prestigia a sessão Nessa noite Do dia 11 do 4 Eu Eu vou Inicialmente Mesmo sem a presença Aqui do vereador David Dar os parabéns Ao vereador Vereador Aguerrido Vereador inteligente Um vereador Que busca O modernismo E a agilidade Na gestão pública E tenho certeza Absoluta Que essa sistemática Essa metodologia Que o vereador Vem planejando Para a prefeitura Municipal Sem dúvida nenhuma Vai dar certo Vai dar certo Porque a gente tem que buscar Eficiência Também Através Da modernidade E eu vou aproveitar Quando se fala Em modernidade E eficiência Para o meu tema Final Nessa sessão Do dia de hoje Eu quero também Fazer um registro Aqui A não só As obras citadas Aqui hoje Mas as diversas Obras citadas Relacionadas Que a gente pode relacionar Abandonadas Pelo poder Público Público Porque as empreiteiras Que ganham As licitações Elas Ela não tem lastro Então ela Abandona a obra E o exemplo disso Eu cito Um requerimento Que foi até Eu tinha conversado Com a secretária Doutora Soraya Graça Aonde Até No entendimento Que tivemos Antes do requerimento Eu fiz um requerimento A ela Pedindo por exemplo O deslocamento De uma academia Da saúde Que seria feita lá Tanto na parte alta Ali da Varginha Quanto Em Osório Você vai lá Para você ver Como está A obra da academia De Osório Nem a parte De madeirame Que cerca O entorno Da dita obra Que a obra Não está lá Pode-se dizer Que existe Mas isso é o que? É a nossa Constituição Do país Isso é o que? É a Constituição Permitir Que um processo Solicitatório Uma firma Somente por ter O CNPJ Possa disputar Em igualdade De condições A uma firma Que tem uma estrutura Tem um capital social Enfim Que tem lastro Para acabar A determinada obra Fica a situação Que a gente se encontra Você vê em Osório Abandonada Na Varginha Abandonada Ao posto de saúde O posto de saúde Diga-se de passagem De conservatória Completamente Abandonado Com a pena Com um pesar Imenso Porque eu venho Acompanhando aquela obra Aquela obra Foi votada Foi A suplementação dela Foi votada Nessa casa aqui Vereador Celsinho Está aí Vereador Silvio Graça Está aí Vereador Marcelo De Santa Isabel Está aí Aquela obra Foi votada Na época Do ex-prefeito Álvaro Cabral É a melhor modalidade De posto de saúde De planta De posto de saúde Que o SUS Que o Ministério da Saúde Apresenta aos municípios Quer dizer Você vai lá Para a conservatória Que você vai ver Aquilo lá Um depósito De camisinha Um lugar Hoje promíscuo Um lugar Onde está servindo Hoje Para droga E sexo E O abandono Do poder público Como se não bastasse Hoje A administração local Ainda está Utilizando Aquilo lá De depósito De cacareco De coisas De carnaval Enfim Aquilo é um ambiente De família De saúde da família Aquilo ali É um ambiente Que tem um dinheiro público Ali Uma obra Que está terminando E não se acaba A obra do posto de saúde E você vai no posto de saúde Onde está alugado Do proprietário Que é o promotor Sávio Ele quer o posto de saúde Porque aquilo vai lá Desabar em cima Das pessoas Então a prefeitura Paga dois mil De aluguel A um posto de saúde E não acaba O próprio Então Isso aí É um cenário Que a gente tem visto Não só no país Mas no estado E também Lamentavelmente No nosso município Eu Eu vou comentar Rápido Os 30 anos Do Senai Uma coisa Uma bandeira Única Uma coisa Que Valença O Senai Ontem eu não pude ir Mas o João Que trabalha comigo Esteve lá Nas comemorações Senai de Valença Em todo sul Fluminense Onde os Senais Estão encolhendo Municípios Igual Vassouras Que ano passado Fechou o Senai De lá Graças a Deus O Senai De Valença Está em expansão Nós já temos Já estamos aguardando O Charles Professor diretor Do Senai Que vai nos passar Uma Uma listagem Dos cursos E se Deus quiser Goste ou não goste Tem até secretária Do governo municipal Enciumada Não precise Ficar enciumada Secretária A senhora Também Vai usufruir Do novo Senai Dos Senais Nos distritos Dos Senai Implantando E formando E qualificando Os nossos jovens E adultos E para finalizar Juntando A sistemática Por exemplo Que o David Quer implantar Na prefeitura A modernidade Que quer implantar Não pode se esquecer Também da modernidade Agilidade E eficiência Na questão Da saúde Eu me refiro Ao absurdo Que está Agora eu peço A atenção especial Dos internautas E de quem Está me acompanhando E principalmente Da Câmara Municipal Nós temos Que ter Uma solução Imediata Mais imediata No que está Ocorrendo Na fila Do pronto-socorro Do município Está uma vergonha As pessoas Vão para a fila Do pronto-socorro Estão ficando lá Uma, duas horas Quando é bem Atendido E com agilidade Porque o normal São horas E horas E horas E horas Para ser atendido Quando se tem Um médico A contento Então isso Tem que ter um basta Essa ferida Tem que se arrancar A casca dela Para a gente Botar O remédio Certo E resolver De uma vez Por todas Isso Isso nunca foi crônico Em Valença Isso não tem motivo De ocorrer Dentro do município De Valença Porque Nós somos Um município Onde nós temos E batemos no peito De ter a terceira Melhor faculdade Privada De medicina Do país Nós temos Um corpo Acadêmico Imenso Nós estamos Falando Sem precisar Em falarmos De logística Nós estamos Falando De um problema Crônico Diário Que está Ocorrendo Na sede Do município Onde está Situada Ao seu lado Ao seu lado Não No mesmo prédio Um hospital Escola Nós estamos Falando Na sede Onde a prefeitura Está localizada E a secretaria De saúde Está localizada Nós estamos Falando do município Onde batemos no peito Por termos A gestão Da saúde Feita Porque entende Da questão Então Não tem motivo Nenhum Mas nenhum Do povo Principalmente O povo humilde De valença O povo pobre De valença Levar seu filho Levar o seu tio Levar o seu avô Levar sua mãe E ficar no posto De saúde Esperando por 4, 5 horas Isso É inadmissível Isso é inaceitável E eu Vou começar Sistematicamente Sistematicamente Amanhã vai começar Amanhã eu vou pegar A minha assessoria E vou Para o pronto-socorro Municipal Vou ver como é que está A fila No pronto-socorro Se tiver 100% Eu vou ligar A internet E vou dar os parabéns A quem quer de direito Se tiver Com fila As pessoas esperando Você e eu mesmo Que vou roncar no peito E vou denunciar E vou falar E vou botar na rede social No sábado a mesma coisa No domingo eu não vou garantir Mas no sábado a mesma coisa No segunda-feira a mesma coisa E assim vai ser Porque É inadmissível Inadmissível E a gente tem obrigação E dever E direito De reclamar Porque essa casa É parceira Professor Rafael Essa casa No que se pede Essa casa está se dando Eu estou no meu Terceiro mandato legislativo Posso Como o vereador Pedro Falou aqui Quando diplomou Se eu for contar A diplomação E ser sentado aqui Eu estou no meu Quarto mandato parlamentar Eu nunca vi Eu nunca vi Uma situação como essa No pronto-socorro No nosso município Se ouve Então Se você for lá Não Não foi hoje não Foi hoje Foi ontem Foi anteontem Foi segunda-feira Então isso tem que ter um basta Muito obrigado Presidente Podemos esquecer Não é que o pronto-socorro Todo material de insumo Toda a parte do pessoal É com recurso do município Então é um convênio junto com a Com o hospital escola Mas o dinheiro Da manutenção Do nosso pronto-socorro É um recurso nosso Então eu Se eu estou a ter a razão O pronto-socorro Precisa dar uma reformulada Eu estive lá com a minha mãe No domingo Realmente Está muito confuso Aquelas filas de espera Uma sala amarela Uma sala vermelha As pessoas não estão se entendendo Em um lugar muito pequeno O SAMU entra ali para dentro Quer dizer Uma coisa muito pequena Para a demanda Né? Do atendimento emergencial Do nosso município Obrigado Isso é para concluir E o senhor foi lá No dia de domingo Que é o dia que a demanda Ela é menor Ela diminui Se você for lá Uma segunda-feira Vai ver o Vereador Marcelo De Santa Isabel Boa noite a todos Sumprimento o nosso presidente A mesa Vereadores Funcionários dessa casa Aqueles que estão aqui Na assistência Aqueles que nos acompanham Pela internet E o presidente E o nosso líder plan Realmente eu não poderia Deixar de ver Essa tribuna Na noite de hoje Uma conversa muito Muito boa Com o nosso prefeito Agora Terminando esse período Das chuvas Ele muito preocupado Com os morros De Santa Isabel E atendendo As solicitações Nossas Finalmente vai começar A clarear a coisa No distrito de Santa Isabel Então eu tenho que agradecer O nosso prefeito Todo o apoio Né? Tem caminhos lá Que realmente Professor Rafael A acessibilidade Está difícil Iluminação Está difícil Mas felizmente Na medida do possível Tudo que a gente pede A subprefeitura pede O prefeito manda O Caica também Sempre Atencioso Com a subprefeitura E isso é importante Porque a gente faz aqui As proposições A gente mostra Indica O que que realmente A população almeja O que que a população Carece E as coisas Tem que sair do papel Então eu não posso Deixar De agradecer O nosso prefeito Agradecer O nosso subprefeito Lá também Que com poucos funcionários Está Tirando leite de pedra Tentando Ao máximo Atender A gente Tem dificuldade Pessoal De material Mas os funcionários Da subprefeitura Estão de parabéns Estão Todos os dias Se empenhando Para cumprir O seu papel Da melhor maneira possível Tem funcionário lá Que trabalha Até no sábado Dia Que ele não poderia Não deveria Trabalhar Mas no intuito De colaboração Ele vai lá E tem ajudado Em ato contínuo Também Estou entrando Em contato Com o nosso deputado Doutor Luiz Antônio E eu Pretendo fazer Uma visita Em Brasília Viu presidente Mas não se preocupa não Não vou querer nada Da Câmara Nenhuma gota De gasolina Nenhuma gota Não Vou no trovão Vou no meu Vou no meu Vou no trovão Não quero carro também não Então Vamos fazer uma visita Levar os plates Do Do De De Santo Isabel A urbanização Dos dois morros Lá Como o negócio Já está bem adiantado O nosso hospital Também Carece De uma emenda Parlamentar Talvez o nosso Presidente lá Do hospital Vá Com a gente Nessa Nessa Nesse comboio Aí E nós vamos Avançar Rumo A capital Do Brasil Não só Não só para isso Né Vão levar as duas Levar todas as demandas Do distrito Tentar conseguir Recurso Enfim Vamos lá Prestigiar o gabinete Do nosso deputado E Realmente Ratificar Tudo aquilo Que foi feito Né Na eleição Pós eleição E tentar E tentar Botar uma Sementinha Lá Para que algo Realmente Nasça Daqui a pouco Então Presidente É só isso Que eu tinha Que falar Na noite Hoje Agradecer Agradecer a todas As pessoas De Sanzabel Que estão assinando Lá Aquele abaixo Assinado Para a gente Ver a possibilidade Da empresa Sertaneja Entrar Passar Pela rodoviária Do distrito Né E assim Como Uma redução Na passagem Também No valor Da passagem E a gente Está tentando Conversar Também Com a Sul Fluminense No sentido De ver Também A Sul Fluminense Consiga Essa concessão Para melhorar O serviço Para a gente Então é só isso Presidente Uma boa noite Obrigado a todos Obrigado Vereador Marcelo Pelo grande Trabalho Pelo distrito De Santa Isabel Você vai ser Muito bem recebido Lá pela Maria Simone Que é a chefe De gabinete Lá do deputado Luiz Antônio Passado a parte Agora Do uso Da tribuna Dos senhores E das senhoras Vereadoras Gostaria de chamar Os vereadores Que estão na casa Para que possamos Fazer A chamada Da ordem do dia Pois nós temos Aqui A discussão Do meu requerimento E a discussão Também Do vereador Do vereador Fábio Antônio Então vamos Para a chamada Doutor Saulo Ele está Justificada A ausência dele Vereador David Nogueira Deve estar presente Vereadora Fabiane Vasconcelos Presente Vereador Fábio Antônio Está na casa Vereador Marcelo De Santa Isabel Vereador Marquinho Da Saúde Vereadora Michelle Cabral Vereador Celcinho Do Bar Vereador Pedro Graça Está na casa Vereador Rafael Está respondendo E saindo Da presidência Agora E vereador Saulo Teve que se ausentar Vereador Silvio Graça Então Faço a palavra Presidente Vamos para a discussão E votação Do requerimento Do vereador Professor Rafael Ao excelentíssimo Sr. Prefeito Sr. Luiz Fernando Furtado Da Graça Informação Mais precisa Numérica Relativa A fiscalização Das taxas De embarque Rodoviários No que se refere A as obrigações Das empresas Que prestam Serviço Nesse município Em discussão Presidente Boa noite Quero Verberar Que aqui estou Por causa Das discussões Que foram Na última sessão Eu não pude ler A gente começou Essa discussão Sobre taxa de embarque Quero falar com você Cada passagem Que você paga Para a Barra do Piraí Para a Volta Redonda Para a Barra Mansa Para São Paulo Que tem ônibus de São Paulo De Valença Que sai todo domingo Aqui ele vai para São Paulo Para todas as localidades Aqui Você tem pela lei O percentual Desse dinheiro Que é uso exclusivo De taxa de embarque Municipal E eu me lembro Que quando a gente Estava discutindo Aqui a unidade fiscal Do município Ficou-se de pensar De criar novos métodos De aumento de receita Para o município Isso é uma coisa Básica De qualquer município Qualquer município Desenvolvido Sabe que a rodoviária É uma fonte De dinheiro De recurso Cinco minutos Uma fonte De dinheiro De recurso E Valença Há muitos e muitos anos Está perdendo dinheiro Com aquela rodoviária Caquética E fedorenta E vai falar Que a rodoviária Cheira bem Que não cheira não Vai no banheiro Para tu ver o cheiro Eu estou falando Do banheiro masculino Do banheiro feminino Eu nunca entrei Não sei como é que é Eu vou dar um exemplo Para vocês Eu me lembro Da época Do homens Valença Sujo de fora E a gente vai fazer Uma estimativa De quanto Que cada empresa Ganha no município De Valença A empresa útil Ela arrecada No município De Valença Mais de Trezentos mil reais Por mês É a segunda Maior arrecadação Do Brasil Da útil Terceira Ela só perde Para São Paulo E para o Rio de Janeiro Então ela paga De aluguel Oitocentos reais E do que ela recebe Muito pouco Aí eu fiz esse questionamento No dia 12 de dezembro O prefeito Através da ex-secretária Falou o seguinte Em resposta ao ofício Informamos Que conforme A fiscalização De rendas Não há como Tirar do sistema O valor arrecadado Da taxa de embarque Senhoras e senhores Vereadores O agente público Me fala Que o prefeito Seja quem for Não tem como Tirar da taxa de embarque Aquilo que é uma legalidade Dela Ou seja Isso chama-se Renúncia de receita E aí nós fizemos O requerimento 102 E eu quero parabenizar O vereador Marquinhos Que criou uma solução Criasse uma contra extra E uma fiscalização Para você arrecadar isso Vereador Parabéns Eu acho que isso Corrobora muito E aí eu fiz o requerimento Vereadores A informação pretendida Já estou finalizando Tem por objetivo Esclarecer Como e quanto É recebido Pelo poder executivo E como está sendo Efetivada Essa arrecadação Que em dezembro Mostrou Não tem Não tem nenhuma Recebida em resposta Ao requerimento Conte informações Suficientes Sobre a importância Dessa receita Eixa orçamentária Vereador Pedro Graça Concordo com você Tem que entregar Para a iniciativa privada A rodoviária A gente tem que desestatizar Aquilo que o poder público Não dá conta Não adianta O prefeito Não dá conta De tomar conta Da rodoviária Eu não estou falando Dessa aqui Estou falando de todas O Chico da Serra Fica maluco A gente fala com ele Uma coisa Ele vai limpar Banheiro Ele vai limpar O mercado municipal Tem que entregar Para a iniciativa privada Sim Tem que cobrar Das empresas Sim Porque é dinheiro Que é para ser revertido E melhoria para a população E as vezes Você entregando Para a iniciativa privada Vereador Pedro A própria permissionária Ela vai cobrar Das empresas de ônibus Que para você Ter o seu guichê lá Você tem que estar dando Para o município Essa receita Então eu acho Que isso é urgência Prefeito Fernandinho A gente tem um mês Ele tem um ano e meio Para começar A ganhar dinheiro E reformar Essa rodoviária É fundamental Então eu quero agradecer E pedir aprovação E eu gostei Dessa questão do regimento Eu acho melhor Eu perco o dia Mas a gente tem mais Para discutir O requerimento Então vereadores Discutam mais O meu requerimento Para eu poder discutir No final da ordem do dia Obrigado Continua a discussão Vereador Silvio Quem se inscreveu Na sessão passada Seu Marquinhos Seu Marquinhos Sessão passada O que fala Peraí Peraí Oi!